Aqui na Assembleia Legislativa, policiais militares licenciados protestaram cobrando a reintegração. Eles conseguiram a reunião com o presidente da casa e outros deputados para discutir o tema. Na verdade, os militares licenciados, uma vez que não foram efetivamente atendidos ainda em seus pleitos, em relação justamente à reativação aos postos de serviços, na noite de ontem nós viemos para uma audiência pública e automaticamente a gente participando dessa audiência pública que discutia assuntos relacionados a militares, subtenentes e sargentos, a gente deliberou no sentido de fazer a ocupação do plenário e de só sair após ter uma resposta do presidente da casa de um diálogo ou da abertura de um diálogo com o representante dos três poderes, tanto do poder executivo, o governador do estado, quanto o presidente do tribunal de justiça e no caso o presidente do parlamento que é o deputado Adriano Galdino. Uma emenda constitucional de autoria do deputado Janduí Carneiro foi aprovada aqui na Assembleia, mas está sendo contestada pelo Tribunal de Justiça. O líder do governo, o deputado Hervásio Bizerra, disse que é importante ouvir com cuidado as partes envolvidas e analisar os casos de forma individual. São 369 policiais, pais de famílias, civis e militares que foram afastados ou desligados no decorrer de vários anos. Então cada caso é um caso e assim é que tem que ser tratado. Eu propus aqui ao presidente Adriano para que nós realizemos uma sessão especial com a presença do comandante, com a presença do procurador ou de quem o procurador designar, para que nós venhamos aqui a esmiuçar toda essa questão e de uma vez por todas que cada deputado possa conhecer cada caso e consequentemente forme o juiz de valor. Não dá para tratar casos distintos de 369 cidadãos da mesma forma, até porque eles foram desligados, eles foram desligados ou afastados como queiram, não no mesmo dia, não na mesma hora e muito menos pelos mesmos motivos.